E fala pessoal, bem-vindo ao canal IandaGames, é o meu pra galera, e Alex! Oi pessoal, oi Steve! Oi Alex! E galera, estamos trazendo um minigame novo pra vocês aqui com o Lucky Block E como vocês já viram, tematizado por bebês monstros A Alex vai estar explicando melhor esse minigame pra nós O minigame funciona o seguinte, cada um vai ter 3 bebês pra proteger E eu tenho que matar os bebês do Steve e ele tem que matar os meus bebês E quem conseguir matar primeiro, vence! É isso aí galera, é muito simples E desde já eu peço pra vocês nos seguirem em todas as nossas redes sociais Principalmente no Twitter e no Skype E o download do mapa vai estar aí na descrição Se você curtiu o mapa, você pode baixar ele É isso aí, e vamos pro vídeo Alex? Vamos! Galera, já estamos na posições Vamos ver se vocês enxergam a Alex lá, pera aí Não, não vai enxergar! A gente não enxerga galera, tá muito longe E vamos começar a abrir Lucky Block Alex A gente só tem um minu... Dois minutos Alex Dois minutos? Tudo isso? Tá, agora vai, vamos marcar o horário Começou Alex Vai, senhor amado É meu Deus, nada de útil Senhor amado Opa, meu Deus do céu Não, 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 não Não, vou morrer Não, 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 não Jesus! Tomara que isso não tenha matado meu bebê Meu Deus, cara! A gente começa lá no centro Pronto, pronto, pronto Galera, a gente começa no lugar muito alto Começa perdendo life aqui já Nossa, cara! Alex, como eu disse? Pelo amor de Deus Olha lá aquela bruxa, galera Onde estava na minha vida Alex, travei no Pacífico ali Porque está muito difícil Sério? Só não vamos spawnar mobs diferentes, né? Mas vai estar no Super Pacífico Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gostar merda desse aquário Sério? Nossa, que bosta Nossa, filho da mãe desse Creeper Bebeu o azarço que vai morrer Não vai Aquela ilha é da Alex Bebeu o azarço que vai morrer Ô, desgrama, ô, desgrama Nossa, só estou ouvindo a explosão, galera Meu Deus do céu Jesus Cristo Olha a plaquinha do mal aqui Ah, não Opa, opa, opa Opa, opa Osteverson pegou coisa boa, hein? Opa Só coisa boa, só coisa boa Deixa eu ver aqui E galera, lembrando Vale item de Lucky, hein? Só não vale explodir o bebê É, não pode explodir o bebê E nem pode tacar lava nele Tem que bater Tem que matar só batendo Eu vou ser a oferta desse poço Ah, que droga Eu só estou pegando coisa ruim Coisa boa, coisa boa, coisa boa Pega, 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 pega Que doença Esses lobisomens Cadê? Não deu tempo ainda? Alex Deu tempo Ai, meu Deus Deu tempo já? Deu tempo, deu tempo Tá valendo, tá valendo, Alex Tá valendo Meu Deus do céu Cadê tu, mulher? Cadê tu, Stevenson? Tô te vendo Cadê Alex? Tá me vendo Ela não é uma coisa boa Ela me vê, galera Cadê você, desgrama? Desgrama, você tá matando meu bebê Como que é essa desgramada? O Azalski Vai matar meu bebê, galera Morre, 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 morre Morre doença Filho da mãe Morreu Morreu essa desgrama Galera, salvei meu bebê Eu quero saber como que essa desgrama subiu na minha coisa Galera, já subiu de novo essa desgrama? Opa, matei, matei, matei um Matou o meu bebê A sua filha da mãe Filha da mãe, cadê essa desgrama? Tá ali, boa Filha da mãe Filha da mãe, como que eu vou subir lá? Vai, 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 estilo Vai ser moleque isso aqui, hein? Ai, meu Deus Ali você atravessa o espelho Me acertou Morre o Azalski Filha da mãe, o Azalski do caramba Morri Cadê a mãe? Ai, não acredito que morri Ainda bem que morreu Nossa, nossa, Berg Corre, Berg Vai, Berg Tão tirando a gente Tão tirando a gente Vai, Berg Vai, Berg Tão tirando a gente, Berg Berg Cadê os blocos, Berg? Tã, 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 tã Cadê, cadê, cadê? Sai do grameiro Nossa, essas duas kills A gente morreu Procura, procura Morre Ai, safado Quase que eu morri Desgrama Opa, vocês são boas Não sei se são boas Cadê, cadê, cadê as grameiras Ai, safadinho Ai, safadinho Vai, 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 vai Granada de fumaça Opa Tem uma criança que caiu aqui Você mesmo, rapaz Por que essa criança está me atacando? Está se atacando? Sim Mata ela Oxi, Everson Está errado A sua criança assassina aqui A criança tem vida própria também, Alex A sua criança assassina aqui Cadê esse neném sem vergonha? Cadê a Alex? Cadê a Alex? Cadê a Alex? Ah, filha da mãe Vai ser ruim E esse arco é do capireixo, hein Vai ser ruim Quero dar uma espadada na Alex O que eu quero fazer é ela ficar tonta Vem, dá a espadada aqui, vem, seu safado Quero deixar ela ficar tonta Ó, com o arquinho nas costas Que menino maroto Volta aqui, marotinho Filha da mãe, garoto safado Sua curruíra A curruíra me matou Desgramada Está aí dando um charapada na cabeça dela Nossa Morra Eu vou ver a morte de cima Filha da mãe, que mentira que me matou Te matou? Uma boa defesa é um grande ataque, galera Vamos pro foco, vamos pro foco, vamos pro foco Filha da mãe Ai, minha raba Pegou minha rabicha Ui, 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 galera do céu Meu Deus, eu escutei na minha orelha Tem uns creeper, tem uns creeper aqui Ai, 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 eu tô levando Ah, o filho da mãe do creeper me matou Esse desgramado Eu vou matar esse bebê Ô, caramba Bebê, morra É, o bebê Ó, o bebê tá me atacando O bebê me derrubou Bem feito O bebê me derrubou Deixa eu fazer aqui Ó, bebê O bebê é atacante O bebê tá me atacando Meu Deus Bebê do caramba Viu só, viu só O bebê me matou, galera Bebê é possuído, rapaz Nossa, mano Galera, que bebê assassino Esse é bebê assassino Ele merece bomba, Alex Esse que? O bebê desse merecia bomba Merecia nada, rapaz Cadê Alex, galera? Cadê Alex? Será que ela tá me atacando? Capireixa Sai daqui, Capireixa Ai, Capireixa Meu Deus Que flechada Que flechada, galera Todas é boas aqui, rapaz Todas é boas aonde? Galera, cadê essa Alex? Vou matar os três neném de uma vez só Ô, louco Ô, louco Pula peão Pula peão Eu vou matar esses nove bebês da Alex Ô, louco Ô, louco Ô, louco Galera, ela tá muito quieta Ô, louco Ela tá muito quieta, galera Ô, louco Ô, louco Ela tá muito quieta Mas eu vou arriscar Eu vou arriscar Eu vou tentar ir nos bebês dela Ô, louco Vai se ferrar, hein Vai se ferrar, hein Meu Deus do céu Pula em cima dessas lãs Esse bebê da Alex tem auto-proteção Ele se ajuda Morre, bebê Agora você vai morrer Combina nesse bebê aqui, ó Galera, e o ruim é que se ele te acertar e você cair Ele te mata mais ainda Matei um bebê Matei um bebê Filho da mãe Um bebê que lado Ah, caramba, caí Caramba Tô ouvindo flecha Eu preciso de bloco Não é um bloco feito já Sai, zumbi Sai, zumbi Ai, meu Deus Eu tô levando flechada Eu tô levando flechada Morre, zumbi Morre, zumbi Morre Galera, eu preciso de bloco Tem um arco Meu senhor amado Sai fora Eu vi uma coisa correndo Aranha me ajuda Aranha me ajuda Aranha, eu tenho uma aranha Vai morrer, vai morrer, infeliz Vai morrer, infeliz Venha pro escuro pra você ver Filha da mãe A chuva de fumaça Você não sabe onde eu tô? Cada um passou pra um lado Cadê a Alex? Ah, achei Dis, is, is Parta Me deixou cego Desgrameira Cadê ela? Cadê ela? Vai brincar de tonto Agora só um tonto Como que exploda? Morri Caiu um monte de XP em mim Olha lá, galera Olha no meu monitor, Alex Que safadeza eu achei ali Que safadeza Matando meu bebê com arco Combando meu bebê, coitado Bugando meu bebê, né? Meu Deus Vai matar minha criança Minha criança, não Meu Deus Vai matar minha criança Filho da mãe Eu tô matando minha criança Desculpa, criança Não Papai É papai Não me mate, criança A criança tá matando o lobo, gente O lobo matou minha criança Sai de perto de mim Alex, levou uma sorte do caramba O lobo matou minha criança Cadê? Cadê? Tô vindo Ah, tá ali, ó Sai daqui, o Azalz Sai daqui, o Azalz Olha os lobos do mal Que bosta é essa? Que merda é essa? O quê? Os lobos... Ah, o lobo me matou Uhul Não vou deixar isso tão barato assim Eu vou deixar isso tudo barato Droga Eu não tenho bloco Toma aí, ó Blaze, essa gás Morre, sua fronha Olha o Blaze me atacando, galera Ih, ele ataca mesmo Eu não achei... Ah, fiquei preso Vou morrer na lava Filho da mãe Esse bebê é encapietado Criança do mal Neném, faz isso mesmo, Neném Oi, Neném Eu cheguei Neném, mata ele, Neném Opa Não, o Neném me do... Ah, filha da mãe Vem, 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 Neném Oh, cadê teu Neném? Tava aqui em cima Explodiu o negócio lá em cima? Ele morreu Ah, não acredito que meus Neném morreram Aham, explodido Ah, meu Deus Eu tenho que ver meus Neném Eu não acredito que eu perdi tão bosta assim, Alex Steve Por quê? Teus Neném tudo tá morto Ah, que bosta, Alex Não vale Vem cá ver, vem cá ver Ah, não, deixa eu colocar no game mod Deixa eu até colocar no game mod, galera Não acredito Eu vim seca aqui pra matar Tu explodiu aqui perto Não acredito Não acredito que ela ganhou com 7, galera Steve Olha o 7 dela Steve tá muito burro, sabe por quê? Porque eu não tava abrindo Lucky Block perto dos meus Neném Por causa disso, pra não explodir Não acredito que ela ganhou com 7 de couro Tem que morrer Tem que morrer Tem que morrer Morra Morra? Sabado Galera, matou meus Neném, galera Gente, esses Neném sabem se defender São do mal, quer ver? Não precisa, não Vamos terminar aqui, Alex Cadê? A galera não acredita Meu Deus do céu Nossa, gente Sério, olha Vamos terminar esse lugar bonito aqui, ó Na cabeça desse nego Cadê? Ai, bonitinho Onde você quer terminar o vídeo? Olha a Arlequina Ai, estou aqui Olha lá o quadro do Slenderman Que medo, hein, galera Que medo Galera, entrar naquele guarda-roupa ali Meu Deus Não, não entra Sai do armário, Steve Sai do armário, Steve Deixa eu tirar da minha cabeça Parece que eu tô, tipo, te zoando, ó Ó a minha carinha aqui no meu monitor Deixa eu tirar, deixa eu tirar Ranger, bebê Qualquer coisa Like, la, like La, like, la, like Tem que ser tudo bebê Tudo bebê, galera É a disputa dos bebês E se você gostou mesmo, galera E quer mais dessa série Deixa aquele like como a Alex disse E ela tá acabando com o meu chão Eu tô tonto Eu tiro teu chão, né? Galerinha, o vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau, Alex Tchau, Vs TV Tchau, pessoal Tchau, galerinha Fuuu